A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Caxias e deu cumprimento a mandados de prisão temporária e buscas expedidos pela comarca da cidade de Coelho Neto. Foram presos Clidenor Alves de Alencar Júnior, vulgo Cacar, de 35 anos de idade, Paulo Araújo Santos, o Júnior Orelha, de 26 anos de idade, e Manuel José Santos Silva, o neto. Em poder do grupo, a polícia encontrou arma, dinheiro, carros, além de celulares e cartões magnéticos. Com Júnior Orelha, foram apreendidas as munições calibre 38 e 32 para a espingarda, documentos em nome de outras pessoas, CPFs, cartões Bolsa Família, além de celulares. Com Neto, foram apreendidos um revólver calibre 38 e 11 munições intactas, um veículo, além de quatro máquinas caça-níqueis e a quantia de 2.800 reais. Com Cacar, foi apreendido um veículo, celulares e a quantia de 1.800 reais. Cacar já possui passagem na Delegacia por envolvimento na morte de uma enfermeira, fato ocorrido no bairro Coab, em Caxias, há cerca de oito anos. Neto já foi preso e processado por assalto. Outros integrantes da quadrilha estão sendo procurados. Faz parte da investigação iniciada em dezembro, na Delegacia de Coelho Neto, com apoio da Reginaldo Caxias, para descobrir a autoria de dois assaltos que houveram naquela cidade a empresários lá do comércio local. Juntos, os dois assaltos somam a quantia de 1.315 reais em dinheiro, sem contar joias subtraídas. As prisões aconteceram nos bairros Cangaleiro e Coab. Os suspeitos foram encaminhados à Casa de Custódia CCPJ de Caxias.